Olá gente, passando para mostrar para vocês o meu almoço desse domingão, né? É... gravei para vocês verem, né? Essa farofa aí que ficou maravilhosa, muito boa Então, de acompanhamento para essa farofa, nós assamos ali umas carnezinhas na brasa Tem linguiça toscana, tem azinha e tem costela de porco Fiz um macarrãozinho também, bem gostoso Com queijo ralado, com cebolinha, olha aí que delícia o meu macarrão O arrozinho foi de ontem, né? Que sobrou E a salada também, foi de ontem Hoje eu fiz só o macarrão, a farofa Tem um suquinho ali de goiaba para quem quiser e tem um refrigerantezinho E esse é meu almoço simples, bem gostoso para esse domingão abençoado Quem não viu ainda o vídeo da farofa, vai lá ver Acompanhar o passo a passo, uma farofa bem prática Farofa temperada, com bacon, com calabresa, com alho, cebola Tá muito boa, gente Acompanha aí, foi o vídeo anterior a esse Que eu postei ontem, no domingo mesmo Fiz, já fui logo editando e postando E esse outro eu estou editando agora, na segunda-feira E vou já enviar para vocês Tá bom, meus amores? Então só era isso que eu queria mostrar para vocês Compartilhar aí o meu almoço de domingo Espero que tenham gostado, né Desejo a vocês aí uma semana repleta de paz De muito amor, muita prosperidade, né Que tudo que nós formos fazer essa semana dê certo Em nome de Jesus Então mais uma vez, né Quem gostou aí eu peço que dê o like Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo, gente Para ajudar Para que mais pessoas possam Chegar nesse humilde cantinho Para somar É só o que eu peço para vocês Beijão bem especial Do canal Receitas Da Mariana Leite Até o próximo vídeo, meus amores Tchau Boa Boa Boa